Começou a obra da estação de serviço de autocaravanas do Seixal. Era uma obra que já era para ter começado no ano passado, infelizmente por várias vicissitudes, também por causa do Covid, a obra não foi possível ser iniciada. Trata-se um investimento da Câmara Municipal do Seixal de cerca de 200 mil euros, que queremos ver se poderia estar terminado no final do mês de maio. Vamos ter uma zona para que os autocaravanistas possam parquear durante no máximo 3 dias, vão ter acesso à água, à eletricidade, também numa zona de tratamento dos seus resíduos, junto à estação fluvial, que permite que os autocaravanistas estacionando aqui possam ir visitar Lisboa, portanto deixando aqui a sua autocaravana. Trata-se uma zona de merendas, todo este alude vai ser tratado e vai ter também no topo uma zona de recreio para que as pessoas possam fazer algum tipo de atividade física e desportiva. Aqui, junto à estação fluvial do Seixal e junto ao núcleo histórico do Seixal, teremos uma zona muitíssimo qualificada para então os autocaravanistas poderem parquear no máximo 3 dias e poderem usufruir de tudo aquilo que bom tem o nosso concelho.